Ai, já voltou. Tá bom, gente. Tem alguns lugares que não dá pra gente ser metrosexual, né? Como, por exemplo, na cadeia. Imagina um metrosexual na cadeia. Tipo, oi, meu irmão! Qual é? Qual é, meu cumpai? Qual é? Trrrr, trrrr, trrrr. Ai, passa o rimeuzinho pra mim aí. Epa! Cadê o rimeuzinho? Tem nem um rimeuzinho pra gente, ô, Redgro. Boa vergonha aqui de não dar um rimeuzinho pra nós. Também é outro lugar que não dá e no exército, né? Imagina. Capitão! Senhor! Já fazeram o que com esse rimeuzinho no olho, Capitão? Era só um rimeuzinho, sargento! É uma coisa que homem não dá.